Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou tentar fazer aqui com vocês uma revisão para a prova de natureza. Um dos principais assuntos que caem no Enem é em relação ao meio ambiente, que aí envolve tantos conceitos da biologia, de geografia e de química. E quais conceitos são esses? Eu fiz até uma tabelinha aqui e vou falando com vocês aqui alguns termos que sempre caem aí na prova de natureza. O primeiro é o conceito de nishiviação. O que é isso, gente? É aquele solo que é lavado por causa da chuva. Como ele não tem cobertura vegetal, toda vez que cai aquela quantidade muito grande de chuva, essa chuva meio que faz um arraste de nutrientes e o solo fica empobrecido. Qual é a solução para esse tipo de problema? Qual é a solução para a nishiviação? É aumento da cobertura vegetal, reflorestamento. Uma outra solução também é rotação de culturas através do plantio de leguminosas. Por que leguminosas? Gente, lembra que as raízes das leguminosas possuem uma bactéria que se chama risóbio. O que essas bactérias fazem? Elas fixam nitrogênio do ar. E aí entra também uma coisa muito importante que aí, se você não sabe, dá uma olhadinha nisso, que é o ciclo do nitrogênio. Gente, ciclos biogeoquímicos é um assunto que cai muito, muito, muito no Enem. E você precisa saber essas etapas aí do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio está ali na atmosfera e ele é fixado. E a etapa de fixação, ou seja, ele pegado ali da atmosfera, através dessas bactérias, risóbio, que estão nas raízes das leguminosas. O processo de decomposição também faz com que haja a continuidade do ciclo. Qual que é a segunda etapa aí depois? O processo de amonificação, transformação em amônio, NH3. Depois acontece o processo de nitrificação, que aí envolve duas etapas. Nitrosação, que transforma em NO2, e depois a etapa de nitratação, que a transforma em NO3, que é o nitrato. Você tem aí, então, fixação, amonificação, nitrificação, que vem aí o processo de nitrosação e nitratação. Depois a desnitrificação, ou seja, esse nitrogênio precisa voltar para a atmosfera, fechando assim o ciclo. Outro conceito que pode aparecer aí na prova de natureza é o conceito de laterização. O que é isso, Mário? Laterização. Solo ácido, gente. E como é que faz para resolver solo ácido? Através de um processo que chama calagem, né? Através do calcário, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, né? Esse íon carbonato aí é que vai fazer aí a reação de neutronização, né? O que é a reação de neutronização, gente? Lembra, é uma das que mais caem no Enem. Ácido mais base é igual ao sal mais água. Outro conceito que pode cair aí também na prova de natureza é o conceito de água dura, né? O que é isso? Água dura. É a água ácida. É a água com pH ácido demais, né? Lembra, gente, que essa questão do pH, né? Do potencial hidrogênio nico, é uma escala aí que vai, né? De 0 a 14, sendo que quanto mais baixo, né? Mais ácido e quanto mais alto, né? Mais alcanino, mais básico. Sendo que o nêutron está nino 7. Quando a gente tem uma água aí com pH muito baixo, né? Ou seja, muito ácida, você tem aí o que a gente chama de água dura. E como que faz pra resolver esse problema? Você também precisa neutralizar, né? Essa alcidez da água. Você precisa, então, alcaninizar antes das etapas de tratamento de água. E como que faz isso? Através da adição do óxido de cálcio. Outro conceito aí que está sempre presente nas provas do Enem, né? De natureza. É o conceito de assoreamento. O que que é isso, gente? Seria o arraste de sedimentos para o leito dos rios, né? Fazendo com que o rio fique mais raso. E como que faz pra resolver esse problema? Preservação das matas cindiares, gente. A cobertura vegetal, né? Que envolve ali as margens dos rios, né? Muitas vezes há um desmatamento. Essa parte que margeia aí o rio. Você tem esse problema aí de assoreamento, né? Outro problema ambiental, né? Que pode aí estar presente na prova de natureza, né? Que cai constantemente. Envolve alguns conceitos aqui que eu vou falar com vocês. Sobre especiação, fluxo gênico, né? E a fragmentação de habitats. Pensa que aí você tem ali, né? Um determinado habitat. O que que é isso? Um local onde determinada espécie vive. Por algum fator, né? Esse habitat se fragmenta, né? Se divide. E o que pode acontecer nesse caso, né? Você pode ter aí o processo de especiação. O que que é especiação? É quando há surgimento de novas espécies, né? Já fazendo o gancho aqui. Especiação é surgimento de novas espécies. E como que essas novas espécies podem surgir? Através do processo de especiação. Alopátrica ou simpátrica? A alopátrica é quando há um rompimento ali, né? Do local onde essa espécie vivia. Então imagina que tem ali, né? Um local, uma ilha. E aí você tem, né? Uma separação dessa ilha. E essa espécie que tava ali, fica uma parte da espécie, né? Em um pedaço da ilha. E uma outra parte, né? Em outro pedaço dessa ilha. Porém, quando essas espécies, né? Que vieram aí de um mesmo ancestral. Elas voltam a se encontrar. Elas não se cruzam mais. Então lembra disso. Especiação, né? Não se cruzam. Especiação não se cruzam. Gente, eu fazendo prova anterior, né? Eu cansei de errar isso. Então eu colocava aqui nas minhas anotações em letras garrafais, né? Especiação. Novas espécies. E elas não se cruzam. Outro tipo de especiação que pode acontecer é a especiação simpátrica, né? Ao invés da alopátrica, como eu falei com vocês, que há aí uma barreira, isolamento geográfico dessa espécie, né? Já a simpátrica, essa nova espécie, né? Que surge, ela para de cruzar. Mas não houve ali um isolamento geográfico. Tava todo mundo ali convivendo. Estão surgindo novas espécies. E essas novas espécies, elas não se cruzam. Essa aí é a simpátrica. E como que eu fazia pra diferenciar as duas, né? Simpátrica, eu lembrava de simpatia. Ou seja, tava todo mundo ali na simpatia, convivendo muito bem. Mas eles pararam de se cruzar, mas ainda não precisou ter uma separação geográfica. A separação geográfica é a alopátrica. Agora, quando não tem separação geográfica, aí é a especiação simpátrica. E o que tem a ver isso com fragmentação de habitat? Quando eu tenho aí uma fragmentação de habitat, eu posso ter aí a questão da especiação no surgimento de novas espécies. Só que aí eu interrompo o fluxo gênico, que é o quê? Você ter aí uma reprodução dessa espécie. Você ter um cruzamento aí dessa espécie. E qual que é a solução, né, pra fragmentação de habitat? O estabelecimento de corredores ecológicos. Gente, dá uma olhadinha nesse assunto, tá? O Enem adora colocar esses termos. Outro conceito, né, que é muito comum, é o conceito de magnificação trófica. O que que é isso? Acumulação de metais pesados ao longo da cadeia alimentar, né? Lembra da ecologia que você tem ali a cadeia alimentar, né? Você tem os seres produtores, né, que produzem energia através da fotossíntese. E aí depois você tem os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, e assim por diante. O que que você precisa saber de magnificação trófica? E o maior acúmulo de toxina, né, o maior acúmulo de metal pesado, ele ocorre em quem tá no topo da cadeia. Gente, não esquece isso. Quem se fode mais é quem tá no topo da cadeia. Outro conceito que cai muito, é cobrado muito no Enem, é o conceito de eutrofização. Gente, o que que é eutrofização? Excesso de matéria orgânica, despejo de esgoto, por exemplo, em determinado local. Aí começa a acontecer um fenômeno que se chama floração das águas, a surgir ali uma cobertura vegetal ali por cima da água, que impede a passagem de luz. Começa a ter aí um acúmulo de bactérias aeróbicas, né? Lembra que as bactérias aeróbicas, elas precisam de oxigênio. E como começa a ter, né, uma quantidade muito grande dessas bactérias aeróbicas, rapidinho ali, aquela água entra em desequilíbrio, e todo o oxigênio presente ali naquele ambiente é consumido por essas bactérias aeróbicas. Com isso, você tem aí uma diminuição, né, desse ambiente do oxigênio disponível, e você tem um aumento do que a gente chama de DBO, demanda bioquímica por oxigênio. Então lembra disso, tá, gente? Abaixa o oxigênio, mas aumenta o DBO, que é o quê? A demanda bioquímica por oxigênio. Essas bactérias chegam e consomem esse oxigênio geral. Com isso, né, com essa baixa aí de oxigênio, chega um ponto que praticamente não tem mais oxigênio. E aí você tem aí uma substituição por bactérias anaeróbicas, né, que não precisam de oxigênio ali pra sobreviver naquele meio. E com esse aumento aí de bactérias anaeróbicas e sem oxigênio, aquele meio ali praticamente morre. Outra coisa que a prova de natureza do Enem, né, costuma cobrar muito aí, né, é a parte de doenças. E aí eu fiz também uma tabelinha aqui pra falar com vocês, né, pra vocês terem em mente aí quais doenças são causadas por vírus, por bactérias, por protozoares e por verminose, né. Você precisa ter aí mais ou menos as principais. Então pega uma caneta e um papel aí e vai anotando pra você ter bem em semente na hora da prova, tá bom? Ó, doenças causadas por vírus primeiro. Lembra sempre do HIV, da dengue, que é causada aí pelo mosquito Aedes aegypti, né, eu adoro isso. Febre amarela, que também é causada pela Aedes. Óleo, né, com essa questão das vacinas aí, né, principalmente da baixa de vacinas, né. A cobertura vacinal tá cada vez mais baixa. Muitos pais aí, apesar de ser o direito da criança, não estão vacinando seus filhos. Está voltando aí doenças que já haviam sido erradicadas. Então esse é um assunto aí muito quente, né, que pode cair na prova de natureza. Inclusive sobre vacina, né, você precisa ter em mente aí a diferença entre imunização passiva e ativa, né. Você saber diferenciar aí soro e vacina, né. Qual que é a diferença, Mari? A vacina, você precisa saber que é uma imunização ativa. O que que é isso? A vacina, ela coloca ali um pouquinho da doença em você, né, um pouquinho do antígeno. E é esse antígeno que vai aí fazer com que o seu sistema imunológico produza anticorpos para combater posteriormente essa doença, caso ela entre em contato com o seu corpo. Já o soro, ele faz uma imunização passiva. Por quê? Quando você é picado por uma cobra, por exemplo, né, você não tem tempo ali, o corpo não tem... Você não tem tempo ali de receber um antígeno para o corpo produzir, para o corpo ser estimulado a produzir um anticorpo para depois te defender. Não, até ali você já morreu há muito tempo. Então você precisa ali, né, do que a gente chama de imunização passiva, que é o quê? Receber os anticorpos diretamente no seu corpo. Mas voltando para as doenças, né. O HPV também é um vírus aí que pode cair na sua prova. É uma DST, tá muito em pauta, né, e já tem vacina, então pode ser que essa doença caia aí no Enem. Doenças causadas por protozoários, né. Tem a toxoplasmose, que é causada aí pelas fezes e urinas do gato. A amebíase, né, que é causada aí por água contaminada. Doença de chagas, né, cai muito no Enem. O barbeiro, o tripanossona cruzi, casas de pau a pique, a questão do desmatamento, né. Quando você tem aí um processo muito intenso de desmatamento, esses bichinhos ali que estavam ali quietinhos no habitat deles, eles tendem a migrar, tendem a vir de forma mais acentuada para as cidades, né. Então fica ligado nisso, nessa questão de desmatamento. Outras doenças causadas por protozoários, né. A giardíase, causada aí por água contaminada. A malária, né, com o ciclo de febre, a questão do plasmódium e do mosquito anáfeno. Leishmaniose, aquela doença causada pelo mosquito palha. E a tricomoníase, né, que é considerada aí uma doença sexualmente transmissível. Já doenças causadas por bactérias, né, também caem muito no Enem. Anotei algumas aqui principais. Botunismo, né, que é aquela doença ali causada por conservas de alimentos, que também envolve aí o botox, né. Já que essa mesma toxina botunínica, né, que causa essa doença botunismo, é que é utilizada, né, mas claro que de uma maneira diferente e bem mais branda pra provocar esse efeito temporário aí de paradisia muscular, né, através do seu efeito na acetilcolina. Então fica ligado nisso, né, gente. O Enem também pode cobrar aí esse paralelo. Ao mesmo tempo aí, né, que pode causar um dano, também pode ser utilizado, né, pra algo bom. Tuberculose também costuma cair muito, né, é também uma doença causada por bactéria. Tétano, leptospirose, né, nem adora falar de leptospirose, né, porque o Brasil é um país tropical, né, tá sempre chovendo, tem aí o problema de saneamento básico, tem problema das enchentes. Casos de leptospirose, né, aumentam muito em momentos pós-enchentes, nas grandes cidades, porque ela é causada aí pela urina do rato, né, e quando há enchente, essa água, ela entra em contato com a urina do rato contaminada, né, e o ser humano acaba tendo contato aí com esse agente que pode causar essa doença. Febre maculosa também, capata estrela, né, que gosta das capivarinhas, aqui na região tem muito, aqui em Minas. Cólera, né, que é uma doença aí causada por falta de saneamento básico, né, falta de tratamento de água. Sífilis, que é uma DST, cancro, gonorreia também, né, são doenças sexualmente transmissíveis. E as doenças causadas por verminoses, né, tanto nemateumintos quanto plateumintos. Você tem aí a tênese, né, que pode ser causada aí pela tênia sólion ou tênia saginata. A tênia sólion tem como hospeder o intermediário o porco e a tênia saginata tem como hospeder o intermediário o boi, a vaca. Como que eu fazia pra gravar isso, né, essa diferença aí entre a tênia sólion e a tênia saginata? Gente, vocês vão rir, mas é o jeito que eu gravei. Não tem aquela picanha maturata, assim, do mercado? Então, eu lembrava isso, sabe, maturata, saginata, eu sei que é do boi. Tênia saginata, eu sei que é do boi, a tênia sólion é do porco. Outras doenças causadas por verminose que eu anotei aqui pra vocês que costumam cair muito. Esquistossomose, eu tinha até uma musiquinha, né, esquistossoma mansoni, plateumintitremato, da sinadocosso, acercara, entro, tá com esquistossomose. Eu tenho essa musiquinha desde o ensino fundamental e eu nunca esqueci esse ciclo por causa dessa musiquinha, né, mas se você não sabe, né, dá uma olhada nesse conteúdo, tá bom, gente? Cai muito. A ansilostomose também, né, que é o amarelão, que é aquela doença lá que é sempre retratada com o gecatatú, né, com o monteiro lobato, também pode cair. As caridias, né, que é a lombriga, e a filariose, né, que é a elefantias. Se você também tiver dúvida em relação a esse conteúdo ou qualquer outro, pode escrever aqui nos comentários, né, que eu vou ter o maior prazer aí de tentar ajudar vocês como sempre, né, na medida do possível, eu respondo todo mundo. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!